O que importa para o juiz é que a criança fique o melhor possível. Então, num caso desses, onde existe uma disputa entre a voz de afinidade e a voz consanguíneas, o que importa para o juiz é analisar em que família essa criança vai ser melhor atendida nas suas necessidades. Ou seja, é uma família estruturada, é uma família que vai acolher e vai cuidar como um membro da própria família, ou é uma família que tem condições materiais de dar o mínimo de uma vida digna para essa criança. Qual será o futuro do pequeno Gabriel? Uma pergunta que agora só a justiça pode responder. Dado Dolabella abre o jogo. Você vai ver o que ele diz sobre a briga com Luana, a prisão e a fama de encrenqueiro. Eu não me considero uma pessoa brigona, pelo contrário, eu odeio confusão. É exclusivo, veja daqui a pouco. Revelações sobre o voo da morte. Há duas semanas, pai e filha morreram na queda de um avião em Goiânia. O piloto lançou a aeronave sobre o estacionamento de um shopping, depois de agredir a mulher. Hoje, a mulher do piloto falou sobre a tragédia pela primeira vez. Desde a morte do marido e da filha de cinco anos, a Erika se isolou. Ela nunca falou publicamente sobre a tragédia. Passados 15 dias, chegou a hora de romper o silêncio. Ela já está melhor fisicamente, já se sente mais à vontade para falar sobre o assunto e ela vai tentar esclarecer o que aconteceu naquele dia em que o Kleber jogou o avião sobre o maior shopping de Goiânia. Erika, você já está se recuperando? Como é que está a sua saúde? Minha saúde está bem melhor. Eu já comecei a tirar os pontos da cabeça. Daqui a uns dias eu tiro dos dedos, minhas mãos já desincharam. E fisicamente eu estou bem. Erika, e naquele dia? O que aconteceu? Como foi que tudo começou? Teve uma briga, uma discussão entre vocês? Isso tudo é um grande mistério, não é? Na terça-feira a gente saiu para poder jantar fora. Eu, o Kleber, a Penélope, jantamos fora. Como assim sempre? A gente sempre tem costume de ir. E ele disse que queria viajar para a Caldas Novas. Quando foi no outro dia cedo, mais ou menos sete horas, ele me levantou. E eu arrumei as coisas para a gente ir, eu, ele, a Penélope. E pegamos, pegamos a estrada. E aí ele parou o carro, numa estradazinha, de chão batido, que tinha um mato bem grande, assim, para subir, para voltar novamente para a BR. E aí ele pegou e parou lá. E assim, eu continuei dentro do carro, minha filha estava atrás. Aí ele foi, olhou, abriu o porta-malas. No que ele abriu o porta-malas, ele me chamou. Falou, Érica, vem cá. No que eu fui, ele me pediu para segurar o carpete. E eu vi que o extintor de incêndio estava lá. No que eu segurei o tapete, ele me deu a primeira agressão. Eu só me lembro de ter olhado para ele e falado assim, Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E não tive resposta e já não me lembro mais do que aconteceu. Ele alguma vez tinha falado em suicídio? Já. Aham. Em que termos? O que ele falou? Não, ele falava que se algum dia a vida dele não tivesse sentido, que ele atentaria contra a própria vida. E que a maneira que ele faria isso seria pilotando, porque ele não teria jamais coragem de colocar um revólver na sua própria cabeça e se matar. Depois que ele já tinha feito isso comigo, eu imaginei, se ele fez isso comigo, é porque ele não tem nada a perder. E a maneira da qual ele vai querer se matar é em um avião. Porque eu lembrei de tudo que a gente conversava. E aí já me bateu, além de tanta dor que eu estava sentindo, desespero, né? Até que eu cheguei no hospital e eu ouvi, assim, uma pessoa falando ah, ela é não sei o que do avião. Então, na hora, eu liguei as coisas, imaginei, ele deve ter feito alguma coisa de errado com a minha filha. Ele frequentou cursos de aviação? Não. Nunca fez curso nenhum? Nunca fez curso nenhum. Como ele aprendeu a pilotar? Ele aprendeu a pilotar, assim, muito do que ele sabe de aviões. Ele pesquisava muita coisa na internet. Ele tinha um simulador de voo no computador, né? Que ele tinha dias que passava o dia inteiro mexendo, né? Todos os objetos, as roupas, os brinquedos que ficaram da filha, a Erika guardou aqui nesse cantinho da casa. Remexer tudo isso é relembrar a filha. Tudo o que eu lembro dela é só alegria. E ela só sabia sorrir. Eu não lembro de ver minha filha triste. Pior hora pra mim foi a hora do velório dela, que, no entanto, eu fiquei pouco tempo, porque eu não tinha condição de ficar mais, que eu coloquei as minhas mãos em cima da dela e vi que tava gelada, senti que ela não tava ali mais. Eu acho que é o que eu mais preciso trabalhar, né? Ocupar o meu tempo de todas as formas pra mim tentar esquecer, fazer com que o tempo passe, né? Porque eu acho que só o tempo pra poder amenizar o que eu tenho sentido. Eu tenho planos de ter muitos filhos, porque o que ela me trouxe, o lugar dela eu sei que ninguém vai tampar. Mas eu quero ter muitos filhos pra me dar a mesma alegria da qual ela me deu. Cenas de um drama social no centro da cidade mais rica do país. Crianças e adolescentes vendem o corpo a pedófilos. Você vai ver as imagens exclusivas e é daqui a pouco. Uns conhecem como Gerimum, outros chamam de abóbora. O nome muda conforme a região. E o que pouca gente sabe é que se trata de uma fruta, sinônimo de saúde na mesa. Ela tem muitas utilidades. Nós utilizamos em casa a abóbora realmente pra fazer a papinha das crianças. Faço o refogado só com cebola e um pouquinho de tomate. Às vezes um orégano. Muitas vezes eu faço inoque. Muitas vezes eu cozinho ela e como ela assim, sem nada. Outras vezes eu faço com açúcar pro meu formigão. Nas regiões sul, sudeste e centro-oeste ela é conhecida como abóbora. No norte e no nordeste é chamada de Gerimum. Para quem não sabe, a abóbora é uma fruta típica da América do Sul e existem vários tipos. Existem quatro tipos de abóboras. Existe a seca ou pescoçuda, que é grande, mais utilizada em doces. Existe a baianinha ou paulista, que é uma mais alongada e com a casca rajada. Além dessas, existe a moranga, que é uma grande com os gomos bem alaranjada. E também a japonesa, que é como a moranga, mas com a casca mais esverdeada. E por dentro ela é alaranjada. O melhor é que da abóbora tudo se aproveita. A gente aproveita da abóbora as folhas, que é a famosa cambuquira. No interior é muito comum sopa de batata com cambuquira, que é a folha da abóbora, que é rica em ácido fólico e vitamina B6. As sementes, né? Servem com um bom tiragosto também, bem salgadinho. E ela pode também ser feita na forma salgada, né? Misturada com outros legumes, cozida e tal. Você põe ela no forno, joga sal e torra ela. E fica bem bom. Saborosa e rica em nutrientes, a abóbora tem potássio e vitamina A, importantes para a visão e a pele, e ainda ajudam a limpar o organismo. Além disso, ela é rica numa outra vitamina, que é a niacina. A niacina contém o ácido nicotínico, que é uma vitamina que é utilizada em medicamentos para diminuir o colesterol ruim, o LDL, e aumentar o colesterol bom, o HDL. E a abóbora contém essa vitamina de forma natural. Quando você faz os purezinhos e as coisas, você sente a fibra ali, você deixa ela lá dentro, né? Como é rica em fibra, a abóbora é ótima para pessoas que querem emagrecer. É que a fruta dá aquela sensação de saciedade. A abóbora é uma fruta riquíssima em água. Aproximadamente 93% da abóbora é água. Isso a torna um alimento de baixíssima caloria. Aproximadamente 100 gramas de abóbora, que é uma escumadeira cheia, tem 20 calorias de abóbora cozida. Cozida na água e sal. Sozinha já é boa. Quando bem acompanhada, então, a abóbora fica ainda melhor. E ela vai bem com tudo, carne de panela, com abóbora, vai bem, fazer um corte em cima e rechear ela também fica bom. Com bacalhau fica uma delícia, carne seca, fica muito bom. A gente limpa dentro, tira as sementes e faz o molho com camarão, com riquijão. Pode ser sofisticada em pratos como o camarão na moranga ou bem mais simples e prática, como num purê. A abóbora pode ser preparada de diversas formas. Até o doce fica bom. Coloca a suca por cima e deixa uma hora, ela vai soltar um líquido, né? Aí você já põe pra cozinhar e coloca o coco. Aí vai apurando, aí vai dando a calda, né? Vai secando e aí... Não leva mais que uma hora, uma hora e pouquinho. Pra as preparações doces, aquela abóbora grande, que é a pescoço, ela é... Ela deve ser utilizada. Pra as preparações salgadas, a japonesa, que ela tem menos água, tem a consistência mais firme, é melhor, porque ela não despedaça na hora do preparo. Se for fazer um refogado ou uma salada, é melhor usar a japonesa. Eu uso mais abóbora japonesa porque eu faço caipate de abóbora e faço um creme de abóbora com gengibre também, que eu sempre faço. Com a flor, é possível fazer receitas. Ai, a flor, minha mãe fazia bolinho. É o bolinho de abóbora, que fica muito bom recheado com carne moída. Ela lavava direitinho, abria bem, aí ela fazia uma massa de ovo, farinha e leite, sal e um pouquinho de fermento e ela fritava as colheradas. E a polpa da abóbora, que é utilizada de modo geral como garnicel, como salgados, como doces. E você sabe escolher a abóbora? Eu reparo na casca, eu pego nela toda para ver se ela está amassada ou não. Geralmente, eu compro ela aberta porque eu posso ver a parte de dentro dela. Mas mesmo assim, é pela casca que você vê. Se você apertar e ver que ela não está amassada assim, não está machucada a casca, tá bom, se ela está firme, não tem muito segredo não. Se não for consumir logo, o segredo é guardar a fruta com casca e tudo. Antes, é preciso lavar a abóbora em água corrente para tirar toda a sujeira. O ideal é conservá-la com o cabinho, porque aí ela é mantida por mais tempo. Ela deve ser conservada em locais secos e frescos, pode ser deixada fora da geladeira. Mas, se estiver aberta ou em pedaços, deve ser guardada sobre refrigeração e por no máximo quatro dias. A abóbora fechada, ela dura meses, até três a quatro meses, dentro ou até mesmo fora da geladeira. Doce ou salgada, a abóbora é sempre uma ótima opção. Um produto excelente que não deve faltar, inclusive, na nossa mesa. Você vai ver agora um documentário inédito na TV brasileira sobre o drama das pessoas portadoras de uma doença que deforma o corpo e o rosto. Uma doença genética mais comum do que se imagina. ela atinge uma em cada duas mil e quinhentas pessoas. As imagens são fortes, mas servem de alerta para uma doença pouco conhecida e ainda carente de ações de prevenção. Halley sonha em ser uma cantora profissional quando terminar os estudos. Muito bem, elogio o professor. A jovem canta cada vez melhor. Mas Halley não chama a atenção pela voz. Ela nasceu com a neurofibromatose, uma doença genética que deforma o rosto ao longo dos anos. A jovem americana tem um fibroma no queixo. Três anos atrás, ela fez uma cirurgia para a retirada, mas ele cresceu novamente. O neurofibroma é um tipo de tumor benigno que se forma ao redor dos nervos. Estes tumores podem crescer envolvendo apenas o tecido nervoso ou podem se estender para músculos, ossos e vasos sanguíneos. Halley trabalha em um café. O salário ajuda a bancar os estudos, mas encarar o público ainda é muito duro. Ela diz que quando vê as pessoas olhando direto para o seu queixo, ela fica com aquilo na cabeça e se sente muito mal. Outra coisa que a deixa chateada são os comentários das pessoas. Alguns se referem a ela como a garota do queixo. Haley está no colegial e o problema no queixo tem atrapalhado muito. A jovem conta que não é bem aceita pelos colegas na escola porque ela é diferente. Halley explica que se tornou um pouco solitária. Ao contrário de Halley, Valéria não se sente sozinha. ela conta que o apoio da família foi fundamental para superar as dificuldades. Valéria tem fibromas por todo o corpo. Para ela, a falta de informação ainda faz com que muitas pessoas se escondam atrás da doença. A maior parte dos portadores acabam se isolando ou não procurando informações. Hoje existem sites de associações, sites informativos, existem livros até de idioma em português que ajudam as pessoas conhecerem a doença. Foi importante para você se informar sobre sua doença? Com certeza, porque eu tenho a informação correta e não dramatiza a minha vida por causa disso. A neurofibromatose não tem cura. A cirurgia é a única esperança, mas ela pode voltar ainda mais profunda. Mesmo sabendo disso, Halley está decidida a ser operada novamente. Leide Prachedes é geneticista da Universidade de São Paulo. A médica trata pacientes com neurofibromatose e explica que as sequelas da doença também são graves. De acordo com o local que o tumor cresce, ele comprime o nervo causando mal-estar, dores e até mesmo perda de movimentos, coisas do gênero. Halley espera que a cirurgia lhe dê um rosto melhor, mas ela não quer criar grandes expectativas. Nessa hora, o conforto de uma amiga é importante. Ela diz que tudo vai dar certo. Ela lhe agradece e se emociona. A mãe mostra uma foto dela com seis anos. A menina já apresentava um pequeno sinal de deformação. E a primeira cirurgia de Halley foi aos 11 anos para extrair o fibroma do pescoço. Halley espera que o resultado seja o melhor possível, mas o médico, o doutor Ferraro, é direto. Ele alerta sobre os riscos da operação, já que o fibroma está bem próximo dos nervos que controlam a boca. A cirurgia é mais complexa do que Halley imaginava. Deve levar entre cinco e seis horas. Será que o resultado vai ser positivo? A neurofibromatose é uma doença mais comum do que se pensa. Uma em cada 2.500 pessoas é afetada. E em 95% dos casos o neurofibroma se desenvolve. Os sintomas começam a surgir desde a infância. Aparecem pequenas manchas de cor marrom na pele. Mas a evolução da doença está relacionada com o crescimento. ela tem a ver com os hormônios. Hormônios de crescimento e hormônios sexuais. Então o pico maior a fase onde desenvolve mais tumores é a idade da puberdade. Paul é inglês. Os fibromas apareceram no rosto quando ele ainda era adolescente e trouxe consequências que duram até hoje. Paul tem uma vida social agitada. mas aos 28 anos ele nunca conseguiu namorar. Agora ele está determinado a encontrar alguém para compartilhar a vida. O rapaz diz que se sente feio quando se compara às outras pessoas. Ele não gosta da aparência que tem e acha que isso o atrapalha com as garotas. ele diz que às vezes cobre uma parte do rosto e se imagina como gostaria de ser. Paul perdeu a conta de quantas vezes já foi operado. Mesmo assim decidiu fazer mais uma cirurgia na esperança de melhorar a aparência. Só assim ele acredita que vai encontrar um grande amor. Não é uma coisa não é uma coisa enquanto espera pela cirurgia Paul procura outros meios de encontrar uma companheira alguém que não se preocupe somente com a aparência. Paul diz que desistiu de ir a festas porque não se sente bem. Na tentativa de encontrar uma namorada ele decidiu procurar um amor na internet. Paul tenta recuperar a autoestima. Ele diz que precisa melhorar sua autoconfiança para encontrar alguém e construir uma relação. Paul tem certeza de que ninguém vai amá-lo se ele próprio não se amar. Paul tira fotos do rosto antes da cirurgia. Será que um novo rosto vai aumentar a sorte dele com as mulheres? A neurofibromatose é uma doença genética causada por um defeito nos cromossomos. Nós temos herdamos 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Esse errinho que causa a neurofibromatose está no par 17. Então nós herdamos a pessoa que tem a neurofibromatose no caso ela vai herdar um cromossomo 17 com alteração com erro e o outro normal. Por isso que a chance de transmitir para um filho é de 50%. É o caso de Marcelo. Os fibromas estão espalhados por todo o corpo. Os médicos avisaram sobre o risco de transmissão da doença para os filhos. Marcelo teve dois. A mais velha é Melissa de 4 anos que já apresenta os primeiros sintomas. A gente sabe da possibilidade de ter ou não ter né mas o que vai acontecer a gente vai encarar Adam e Neil são gêmeos eles tem 19 anos os dois convivem com a neurofibromatose de maneiras diferentes Adam conta que sempre que ele conhece alguém pela primeira vez a reação da pessoa é de espanto Adam não se considera diferente mas ter a aparência dele fez com que a adolescência desse estudante inglês fosse complicada por isso ele quer desafiar o preconceito das pessoas este ano Adam tirou três notas máximas nos testes da escola agora ele espera chegar à universidade Adam diz que não se conforme em ser tratado como um incapacitado ele gostaria que o mundo enxergasse além da aparência física em um momento de descontração Adam vê uma foto antiga e ri da própria roupa já o irmão Neil mostra quem é quem na foto a mãe dos rapazes lembra que os dois eram inseparáveis depois dessa foto a neurofibromatose ficou mais evidente no rosto de Adam as deformações começaram a aparecer quando ele tinha cinco anos o irmão gêmeo de Adam Neil tem o rosto normal mas as aparências podem enganar a neurofibromatose atingiu o cérebro de Neil ele achou que teria os mesmos problemas do irmão Adam na verdade ele conta que tem problemas de memória e esquece as coisas que fez as conversas que teve para a mãe dos rapazes é uma situação dura ela conta que as pessoas olham para Neil e pensam que ele é perfeito quando na verdade não é e as pessoas olham para o Adam e pensam que ele não é perfeito mas ele é Adam já fez mais de dez cirurgias mas ele está no hospital para outra operação a doença de Adam já afetou um olho e a orelha de um lado da cabeça remover o fibroma é complicado porque vai afetar diretamente o rosto dele é possível fazer cirurgia plástica mas o efeito reparador seria pequeno o médico de Adam diz que ele nunca terá aparência normal porque a neurofibromatose afetou boa parte do rosto existem nervos músculos e sangue que estão ligados ao fibroma será que vale o risco os portadores de neurofibromatose podem enfrentar cirurgias por toda a vida para retirada de tumores mas cada nova cirurgia é uma decisão muito difícil porque os tumores estão localizados em pontos delicados do corpo humano não pode retirar tudo senão você lesa o nervo que aí os danos vão ser muito piores aquelas que ficam voltam a crescer pode crescer onde tenha nervo ou seja qualquer parte do corpo antes da cirurgia o médico pergunta a Paul o que mais incomoda no rosto dele Paul aponta e o doutor marca com uma caneta são os ajustes finais esta vai ser a maior de todas as cirurgias que Paul já fez são muitos cortes ele diz que está preocupado mas prefere arriscar do que ficar 30 anos sozinho o médico diz que vão ficar pequenas cicatrizes mas ele acredita que isso será bem melhor do que as marcas atuais duas semanas depois da operação Paul planeja viajar com amigos no feriado ele diz que está contente com o resultado apesar de ter sido uma pequena mudança mesmo assim Paul espera melhorar ainda mais sua aparência mas já melhorou muito a sua autoestima ou ainda não encontrou uma namorada mas acredita que algo bom irá acontecer no futuro ele deseja mostrar as pessoas que a personalidade é mais importante que a aparência Paul só quer ser ele mesmo chega o dia da cirurgia de Halley na sala de espera a mãe da estudante aguarda com ansiedade e torce para que o resultado seja o melhor possível e que deixe a filha novamente esperançosa e feliz alguns dias depois da cirurgia Halley está pronta para ver o resultado parece bem o inchaço vai diminuir em breve só a partir disso Halley vai saber realmente como vai ficar o seu queixo o doutor Ferraro considera que a cirurgia foi bem sucedida ele acredita que a chance do fibroma voltar é bem pequena Halley acha que seu rosto está menor mas ela ainda está receosa e diz que não quer mais se olhar no espelho quatro semanas depois da cirurgia Halley vai ser dama de honra no casamento da irmã Halley está feliz o novo rosto ficou melhor do que ela esperava e é possível ver o resultado o rosto ficou mais simétrico as pessoas olham agora e tem uma reação mais agradável a insegurança também diminuiu muito Halley está pronta para recomeçar ela está de mudança para um novo colégio em uma outra cidade ela disse que permaneceu por muito tempo no mesmo lugar e que agora é hora dela e do novo queixo mudarem Adam também espera por mudanças na cirurgia o fibroma da orelha foi retirado o que resultou em uma pequena melhora na aparência mesmo assim Adam acha que nenhum tipo de operação vai ser a solução completa para os problemas que ele tem mas Adam encontrou um jeito diferente de encarar os problemas o apoio dos amigos Adam também se prepara para um novo desafio o teste final para saber se ele vai ou não para a universidade a mãe de Adam está tensa ela tem certeza que tudo vai dar certo mas a expectativa sempre existe finalmente Adam recebe o resultado e vê a nota é um B ele conseguiu Adam sente que os próximos quatro anos serão inesquecíveis cenas revoltantes de um drama social no centro de São Paulo nossas câmeras denunciam a prostituição infantil e surpreendem os pedófilos é daqui a pouco Mantenópolis Espírito Santo uma cidade com 12 mil habitantes e é aqui que vive um ex-pedreiro que virou ator e diretor de cinema luz câmera ação para com isso mulher que mulher que mulher tentada bora atrás do seu Manuelzinho você conhece Manuelzinho conheço e é verdade que ele é até ator de cinema aqui ah mas é assim só não fui para Hollywood porque não sei porque mas que já era para ter ido ó mulher para com isso mulher se teve gente que disse que o Manuelzinho só falta ir para Hollywood com certeza em uma locadora da cidade a gente vai encontrar um filme dele estou procurando um filme do Manuelzinho o artista da cidade você tem aqui então me mostra o que você tem por favor ah esse aqui o espantalho a ser assassina a gripe do frango e visita do alé gente esse aqui que é o Manuelzinho da foto é o nosso artista e agora eu estou vendo que está com a plaquinha de locado locado ah são filmes bem procurados bora lá para a casa dele obrigada amiga tchau e a estrela de mantenópolis mora nessa rua aqui e essa casinha aqui gente olha de porta azul ô seu Manuelzinho ô de casa opa oi vem cá o senhor quer o Manuelzinho dessa aqui eu mesmo todo mundo te conhece nessa cidade eles me conhecem mas por causa dos filmes que eu ando fazendo tem muitos ah eu já fiz mais de 30 filmes olha mais de 30 filmes pense que vai ter história com esse homem a gente pode conhecer a tua casa a vontade vamos lá vamos ô pequeno que é esse pessoal aqui esse pessoal aqui é minha esposa ela é daqui como é o nome dela é Ilza oi Ilza tudo bem tudo bem e os pequenos tudo bem daqui é Elisa Elisa daqui é o Zaqueu e Zaqueu essa é a família é a família todo mundo trabalha como ator aqui nessa casa trabalha todo mundo até os pequenininhos até os pequenininhos tem quanto tempo que você é atriz com o seu Manuelzinho ah eu tenho mais de 20 anos e olha a Isa aí no filme O Homem Sem Lei ela é a mocinha que no final fica com o herói interpretado adivinha por quem Mãe seu Manuelzinho é claro sempre faz par romântico aí seu Manuelzinho com ela é não eu já toei com outros filmes também com outras mulheres né e foi e aí como é que ela ficou ela fica canela coçando canela coçando o que é que é canela coçando é aquilo caberando o pé fica caberando o pé fica preocupada é isso fica preocupada ela não gosta de assistir os filmes que eu faço com outras mulheres acho que eu tô colocando o chifre nela Isa é mesmo a Bobel fica preocupada né ele doida com a mulher na cama tem um monte de filho pega na mão dela aí não dá não dá não não aceito não durante as filmagens da comédia a gripe do frango Isa quase morreu de ciúmes do marido no filme seu Manuelzinho é casado com outra mulher tem que compreender que a gente nasceu pra ser artista né tem que tolerar o chifre olha seu Manuelzinho agora é um chifre de mentirinha não é isso é um chifre de mentira tudo em nome da arte é isso em nome da arte há 30 anos seu Manuelzinho decidiu mudar de vida com a ideia na cabeça e uma câmera na mão ele abandonou o trabalho de pedreiro e se dedicou a carreira cinematográfica uma paixão que vem da adolescência quando ele trabalhava como lanterninha no cinema da cidade agora Manuelzinho onde é que você cria né todo o roteiro tem alguma parte aqui da casa que o senhor senta pra pensar pra o senhor escreve olha eu não não escrevo nada eu sou analfabeto mesmo quando eu tenho que criar algum filme aí eu sento assim debaixo de um pé de árvore lá no meio da de uma montanha e fico lá bolando aquele filme todo dia eu coloco uma cena na minha cabeça e não é que as gravações são rápidas um filme do seu Manuelzinho fica pronto em apenas dois dias e qual é o último filme agora que você está fazendo já tem? é agora já está gravando o rico pobre tem gravação hoje? hoje tem gravação a gente pretende pra lá gravar a gente pode acompanhar? a vontade opa então bora lá acompanhar uma gravação do rico pobre do rico pobre vamos embora o elenco é formado pelos moradores da cidade dona fiota opa vamos trabalhar a criançada também vai todo mundo e o restante do elenco? o restante do elenco já está lá no estudo da gravação na fazenda então vamos todo mundo embora já está pronto para gravar vamos embora para o set de gravação chegamos e aqui é um dos cenários da gravação do filme do seu Manuelzinho olá podem descer agora seu Manuelzinho que lugar lindo esse viu? é aqui que eu sempre faço alguns filmes viu? filme faroeste ah é? faroeste também vamos embora que tem um grupo ali esperando são os atores? são os atores o elenco tem mais de 60 pessoas e o que mais se vê no set de gravação é o improviso Eduardo você vai fazer que papel? você já sabe ou não? não ele ainda não sabe que papel vai fazer não chega que eu te invento o papel e o seu João vai fazer o papel de capanga mas como é que faz cara de bravo de capanga você quer o capanga mas o capanga corno capanga corno e aqui tem protagonista tem aquele ator que é principal no teu filme ou não? o ator principal sempre é eu o seu Manuelzinho também é cantor já gravou três CDs a música que o Michael canta que tá no meu CD é aquela do Queen só que é levado de porró qual é? do Queen? é isso? como é? I want to break free I want to break free I want to break free from your lies I'm so so satisfied agora vou vestir meu paletó bom chega de conversa porque tá na hora de começar o trabalho agora o seu Manuelzinho vira quem? agora agora só o caipira o baixão o baixão a equipe técnica tem só um câmera e é o seu Manuelzinho quem carrega e monta o cenário volte sempre hein falou vai lá em casa a hora viu antes das filmagens o diretor conversa com câmera pra poder pegar aquele mesmo homem entendeu o filme o rico pobre conta a história de Bastião um caipira preguiçoso que vai pedir emprego numa fazenda ele consegue um trabalho para capinar um terreno mas o serviço é pesado e Bastião empurra o trabalho pra mulher a Esmeralda interpretada pela Isa antes de gravar antes de gravar ele passa a cena com o ator que vai interpretar o capanga pra quem Bastião vai pedir trabalho isso é pra mim você arranja o serviço pra mim aí você vai falar você não está com cara de trabalhador não porque você está com está quase morrendo de preguiça não é pra mim não é pra minha mulher hora de gravar a primeira cena Bastião pede emprego na fazenda diz que você tem uma empreitada aí pra poder capinar e essa empreitada não é pra você não porque pelo que eu estou vendo você não tem cara de trabalhador não eu se eu pego esse serviço eu pego né pra minha mulher só que eu vou dar um serviço eu vou dar serviço confiando nela nossa Deus tudo ali aonde você pode em seguida Bastião traz a mulher pra capinar e sai de fininho olha só agora o seu Manoelzinho se prepara para a próxima cena ele vai descansar enquanto a mulher capina e olha só o que acontece no meio do ensaio deita aí deito aqui e fala vou ouvir meu futebol agora quero saber de mais nada ai 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 o seu Manoelzinho olha isso não estava no script no chão não passou não passou atenção silêncio a filmagem vai continuar ai vida boa enquanto o Bastião descansa a mulher dele aparece mulher o que você está arrumando você me colocou capinando lá e e me lagou lá a atriz surge com uma espingarda mas seu Manoelzinho não gostou nada e mandou parar a filmagem não pode isso lá pode isso lá vem cá você cortou a cena por que? não não estava escrito para espingarda entrar não ela que trouxe sem o senhor falar nada sem eu falar nada então corta corta então tá vamos refazer de novo vou fazer de novo matar o artista principal não dá né não dá agora essa é a cena certa que o diretor pensou para o filme sem espingarda a hora que eu fui para colher aquele mato muito alto mulher me deu uma dor no corpo desgraçada aí eu fui obrigado vim deitar e agora seu Manoelzinho nesse sete aqui de gravação já acabou tudo? é aqui já terminou agora a gente já vai para a cidade né tem mais trabalho na cidade? tem mais trabalho lá na cidade ó bora lá vambora agora o seu Manoelzinho vai rodar a segunda parte do filme e os atores já estão prontos na fila de uma casa lotérica que cena vai ser essa do filme Manoelzinho? olha essa cena aí é a hora que eu sair de casa para poder vir aqui na cidade aí eu resolvi comprar um bilhete para poder tentar minha sorte não é isso eu fico rico tenta ficar rico hoje obrigado vamos tentar nossa sorte e agora é uma cena importante do filme o Bastião vai conferir se ganhou o grande prêmio da loteria e não é que ele ganha sozinho uma bolada 10 milhões de reais eu ganhei 10 milhões? moço 10 milhões rapaz 10 milhões 10 milhões 10 milhões não e dá só uma olhada no novo visual do milionário Bastião mas o Manoel ou melhor o Bastião você ficou bonito todo chique é porque enricou é que ganhou o prêmio quem não fica não muda a situação com 10 milhões é? aham agora ó eu posso te pedir uma coisa? aham eu posso fazer só uma participação no teu filme? só uma cena? com muito prazer é? então você me dirige o que é que eu posso fazer? ah você pode ir por exemplo você é a fofoqueira que espalhou o boato que eu ganhei esse prêmio e não dividi com as pessoas que eu conheço com meus amigos eu sou a fofoqueira a fofoqueira da cidade aí eles vão crescer o olho e vão querer me pegar ó eu não sou atriz não eu vou tentar fazer mais ou menos isso tá bom? tá bom fica de olho vê se é isso que você quer aham vocês viram que o Bastião olha pra ele ali cheio de mulher bonita o que eu mais tô preocupada é que Bastião vem cá eu sou tua amiga eu vou dar só um toque tá vendo? tem um pessoal aqui armado e tá todo mundo dizendo que eles querem pegar o senhor se eu te falar uma coisa você não fica com raiva não? não não é você que espalhou o boato pra eles não? eu? porque a fofoca tá demais hein? eu? eu não posso dar muito ideia sai correndo sai correndo que eles vão vir atrás de você Bastião corre 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 Bastião vai o que vai acontecer com Bastião eu não sei dizer até porque não existe um roteiro está tudo na cabeça do seu Manuelzinho e o filme não tem prazo pra ficar pronto mas o certo é que nós achamos no Espírito Santo um autor diretor ator e até cantor um homem muito especial que faz alegria dos moradores da pequena Mantenópolis mulher o que que você tá arrumando? você me colocou capinando lá? ei 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 10 milhões ai 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 olha isso não tava no script desse meu Manuelzinho o Richard fez descobertas incríveis na Paraíba ele precisou de um olhar apurado para encontrar espécies disfarçadas na natureza eu apresento a vocês o Urutau o mãe da lua como muita gente chama não foi só o Urutau que surpreendeu o nosso selvagem quem já ouviu falar do bicho pau olha só o tamanho desse sujeito desse invertebrado quando a noite chegou o Richard deu de cara com o sapo boi bem estressado que cara bravo que você é meu eita ei tudo isso foi semana passada a expedição pela Paraíba continuou durante a viagem o nosso aventureiro passou por Rio Tinto Rio Tinto fica no litoral paraibano a 52 quilômetros da capital João Pessoa são 24 mil habitantes um povo que divide o espaço com os bichos eles vivem soltos na maior tranquilidade essas figueiras aqui cada uma delas tem um, dois ou até três bichos de preguiça e para que esse bicho aqui mania dele é estar sempre se coçando o tempo todo esse bicho está se coçando e por que esse bicho está se coçando esses pelos como ele fica sempre paradinho uma grande fauna de invertebrados vivem aí entre os pelos desse animal eu só estou querendo dizer até invertebrados do tamanho de uma baratinha o que é mais incrível é que com toda essa agitação no centro da cidade esse bicho continua assim absolutamente repousado tranquilo dormindo é o bicho preguiça bicho preguiça que a gente começou a ver mais começou a reparar mais no bicho preguiça porque as florestas estão sendo devastadas a área de ocorrência dele está diminuindo então esse cara começa a atravessar estradas procurando esses fragmentos de mata a gente estimulou o macho da fêmea com uma mancha nas costas ele tem uma mancha nas costas circundado por um caramelo uma mancha grande esse é o macho olha só ele tem três garras que são as unhas com as quais ele dobra essas unhas em direção a palma da mão e é assim que ele se agarra, se firma nas árvores esse é um bicho que pode viver até uns 40 anos de idade essa praça virou o habitat desses bichos e graças ao respeito do povo aqui de Rio Tinto conseguem hoje até se reproduzir e se perpetuar aqui isso é coisa incrível porque o alimento está garantido são essas figueiras o único problema disso é que criou-se uma população nessas figueiras que não tem contato com outras populações de bicho preguiça em outros locais isso não é muito bom isso vai criar o que? pode criar, acentuar os problemas que a população carrega não é verdade? porque estão cruzando somente entre eles eu acho que é um caso tem recursos que mencione oi oi que como a venda